O teste comum da atualização 1.8 do World of Tanks começa em breve. Você vai ver a segunda parte de alterações das estatísticas da sessão. Confira as novas missões diárias que chegaram para substituir a recompensa por mérito. Teste a próxima temporada de batalhas ranqueadas. Chora, Cavaco! As estatísticas da sessão atualizadas serão adicionadas ao teste comum. Isso vai permitir que você acompanhe mais estatísticas e torná-las mais convenientes de usar no geral. Há porcentagem de vitórias, número médio de veículos inimigos detectados e destruídos, taxa de sobrevivência e a média dos níveis dos veículos serão adicionadas. Para facilitar a navegação na longa lista de características, você vai poder configurar suas estatísticas da sessão. Como ocultar as estatísticas indesejadas. Ou ter uma opção de visualização para parâmetros relacionados à economia, exibindo primeiros créditos e títulos e a soma total dos recursos ganhos listados abaixo. Vai poder cancelar a redefinição automática de estatísticas uma vez por dia também. Agora você pode decidir quando elas serão redefinidas. E ainda pode ter a mais recente guia aberta na próxima vez em que visualizar as estatísticas da sessão. Durante o teste comum, os jogadores serão os primeiros a checar as missões diárias que vão substituir as recompensas por mérito nesta atualização. Com as recompensas por mérito, você não sabia quando ia receber a sua recompensa. Já com as missões, vai ser melzinho na chupeta. Existem três missões e três níveis de dificuldade. Fácil, médio e difícil. Você pode ver as condições e recompensas de cada uma na garagem. O número e o valor das recompensas aumentam com o nível de dificuldade. As missões podem ser concluídas ao mesmo tempo. Não gostou de uma? De quatro em quatro horas, você pode trocar por uma de uma mesma dificuldade. Mas fique ligado, as recompensas vão mudar junto com a missão. Se não conseguiu completar algumas missões naquele dia, seu progresso vai ser transferido para o próximo dia. Assim, as missões difíceis podem levar vários dias, mas vão ser concluídas. Depois de completar todas as três missões, uma bônus aparece e tem uma recompensa ainda maior. Ela pode oferecer títulos, créditos, experiência livre, fragmentos de projetos, uma vaga na garagem ou um kit de desmontar. Enquanto você completa missões diárias, uma barra de progresso especial é preenchida. Uma missão é um ponto. Quando o jogador recebe 45 pontos, recebe 100 títulos e uma das seguintes recompensas. Reservas pessoais de XP, um manual de treinamento universal ou um dia da conta Premium Volt. Participe do teste para saber mais sobre como tudo isso vai funcionar. A nova temporada das batalhas ranqueadas vai ser introduzida no teste comum. As principais mudanças estão relacionadas ao sistema de XP. Além do equilíbrio, a quantidade de XP adquirida com a destruição de veículos foi ajustada. O jogador vai receber a quantidade máxima de XP se tirar todos os pontos de vida do inimigo. Também não esquecemos do matchmaker nas batalhas ranqueadas. Na nova temporada, ele vai tentar montar equipes e aliar veículos com rodas separadamente de seus irmãos com esteiras. Vamos reduzir a possibilidade em que uma equipe vai ter um veículo com rodas e a outra não. Participe do teste comum da atualização 1.8. Seja o primeiro a aprender sobre os novos recursos do World of Tanks e compartilhe sua opinião nos fóruns. Boa sorte no campo de batalha, tanqueiros! 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 Boa sorte no campo de batalha, tanqueiros!